Onde está o povo mais feliz de toda a terra? Onde estão os adoradores do Cordeiro de Deus? Longos singidos, espada nas mãos, sandália nos pés Porque há nas mãos de Deus força para me salvar Coroado de glória pra sempre o Senhor dos exércitos Aleluia 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 Onde está o povo mais feliz de toda a terra? Onde estão os adoradores do Cordeiro de Deus? Longos singidos, espada nas mãos, sandália nos pés Porque há nas mãos de Deus força para me salvar Coroado de glória pra sempre o Senhor dos exércitos Quero ver, joga pra cima, família Aleluia 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 Tudo vai acontecer O amor de Jesus vai marcar os meus dias Pois sei que o Senhor tem vitória pra mim Pois sei que nada sou sem Ti, meu Pai Minha esperança está em Ti Todos os meus caminhos estão em Ti Coroado de glória pra sempre Joga pra cima mais uma vez Quero ver, quero ver Aleluia 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 Eu!